. 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 Estou sozinho, sem amor e sem carinho Salidável na dor Já não, já chorei tanto tanto E não tenho mais franto Pra chorar tanto amor Violando o bandido de leto És meu único afeto Tudo que me restou Meu pior é o meu amigo Nem ela nos separou Hoje eu amado contigo A saudade do que é Fiquei entre a cruz e a espada Quando ela desesperada Ela abrigou e me amestou E agora O meu dilema persiste De ver como era tanto assim Eu sei o que não posso viver Violando... Eu sou tão sozão Sem amor e sem carinho Solitário na dor Violando... Violando... Já chorei tanto tanto E não tenho mais franto Violando... 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 Fiquei a luz e a espada Volando a desesperada A escolher E agora O meu dilema merece ser Fiquei a luz e a espada Se ele virou a espada Fiquei a luz e a espada